Música Aqui com o Vanderlei, Vanderlei primeira Copa A gente viu sucesso não só de jogadores, de atletas, de equipes Mas também sucesso de público aqui na cidade de Sertãozinho Primeiro parabenizar pela Copa e dizer que deu certo Graças a Deus, quero agradecer a Deus pela oportunidade De ter tantas pessoas boas ao meu redor E agradecer por ter saído tudo em paz, sem um tumulto, sem um jogador expulso Isso é muito importante para o esporte E quero aqui agradecer a presença do Vinícius Ruim Que vem direto do Cruzeiro Uma pessoa espetacular, desde sete e meia da manhã que está aqui Observando os atletas aí, dando moral para a nossa competição A Joãozinho, que foi quem fez o intercâmbio para que ele viesse até aqui Eu fico muito grato por ser uma pessoa de bem E por ser uma pessoa do time que desde criança que eu torço Que eu sou cruzeirense desde criança, né? Isso é muito bom Muito bom, agradecer a todo o projeto Raposão Que esteve junto comigo, organizando, pintando o campo Carregando uma cadeira, fazendo alguma coisa Que isso é muito importante A união fez a força Agradecer em nome de todos os presidentes Em nome de Diego, a todos os presidentes que estevam aqui Ao Humberto da Queimadense Muito obrigado, Humberto, pela presença Vamos dizer assim, essa competição Fica histórica na minha vida e na vida de Sertãozinho Não tem como apagar Vinha uma pessoa, um avaliador técnico do cruzeiro Um do Campinense, para uma cidade do tamanhinho de Sertãozinho Pequenininha, né? Cidade grande que não conseguiu ainda Então isso aí é muito importante, Felipe Então, esses projetos, isso aí pode entrar no calendário aqui de Sertãozinho? Pode entrar no calendário também do projeto Raposão? Com certeza, esse projeto Raposão, cara Eu digo que é uma forma da gente poder ajudar a juventude de Sertãozinho Porque a gente já foi para Alagoas, para uma competição Já foi para o Rio Grande do Norte A gente treina aqui segunda, terça, quarta e quinta Terça físico, quarta com bola Na quinta a gente treina físico de novo Faz amistoso, joga campeonato E está tirando, sabe o quê? A juventude de estar aí no meio da rua pensando em outras coisas O meu prazer é esse Primeiro, vou pegar uma palavra que o Vinícius disse O projeto Raposão tem uma prioridade Primeiro, formar o cidadão de bem Porque se não formar o cidadão de bem Ele não é um jogador profissional Você já viu uma pessoa que é focada em uma coisa Tem que ser focada no esporte Tem que ter disciplina, tem que ter educação Tem que tratar bem os pais Tratar bem as pessoas que estão ao redor dele Se não for dessa forma Ele pode ser o melhor jogador do mundo Quando ele bater num clube Ele vai complicar as coisas lá e volta Porque ser jogador de futebol Não é só pegar a bola, ser habilidoso e fazer o gol Todo dia você tem que fazer um gol Mas de simplicidade e de honestidade O projeto Raposão aqui já tem uma grata surpresa De o nosso amigo Matheus O nosso atacante já está no TAC No Rio Grande do Sul Já foi avaliado pelo pessoal do Cruzeiro Bem recebido lá Agradeço aqui o Cruzeiro de Belo Horizonte Que abriu a porta através do nosso amigo Joãozinho E eu só tenho que agradecer a Deus Pelo momento que eu passei hoje aqui Aqui com o Vinícius Ruiz Do Cruzeiro Avaliação Veio para a primeira Copa Sertãozinho Essa Copa aqui Trouxe tantas outras equipes aqui da região Algo diferente Para Sertãozinho Acho que para Paraíba também Fazer uma Copa dessa também Vim avaliar esses garotos aqui Primeiramente boa tarde a todos Para a gente do Cruzeiro Esporte Clube É um prazer poder estar aqui No dia de hoje Através do convite do Vanderlei Que executa aqui um trabalho Bem feito com a molecada Uma menina disciplinada Então a gente como observador Fica muito contente em ver A organização de como foi feito Minha primeira vez aqui nessa região Espero poder voltar mais vezes Para estar acompanhando Você que roda muito A Paraíba com certeza Tem vários grandes jogadores no mundo Mas também tem muita coisa Para avaliar e para melhorar ainda Tem, tem Mas não só aqui Como em todo lugar do Brasil A gente que viaja A gente encontra dificuldade Os meninos encontram dificuldade Em todo lugar do Brasil Infelizmente ainda a gente tem A questão do esporte Que é pouco explorado no Brasil Porque às vezes a gente vê o esporte Só como o garoto virar atleta Profissional Mas o intuito não é só esse Acho que o primeiro intuito É se tornar um cidadão do bem E o esporte Isso ajuda muito Então quando a gente vê Crianças que saem da rua E estão praticando esporte Seja ele futebol Seja vôlei Seja qualquer tipo de esporte Eu acho que isso é muito É gostoso de ver E a Paraíba é um lugar Onde já saiu vários atletas De nome hoje também Tem a questão do Hulk Que voltou para o Brasil E estar se destacando novamente Então isso a gente É um país É um estado Que a gente gosta muito De vir E poder estar Sempre acompanhando Para o Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri